Uma das grandes obrigações minhas no Shop Tour é sempre levar pra você o que? Um bom produto, um bom empreendimento, uma boa ideia, tudo que facilite a sua vida. Por isso que eu trago você aqui na Marshall International. A gente já gravou, fez muito sucesso e eu quero relembrar pra você ou te apresentar pra você que não viu o Marshall, que é esse software administrativo integrado para o ambiente Windows. E ele é fantástico, por quê? Bom, em primeiro lugar, ele ganhou o prêmio na última Condex com o melhor software da feira. Então não é à toa, né? Preciso de mais apresentações? Preciso, tá bom. Você que é pequeno empresário, você que tem um micro e ainda não sabe exatamente como é que você vai mexer. O Marshall vai poder fazer muita coisa por você. Quer ver o quê? Olha, controle de caixa, bancos, aplicações financeiras, contas a receber, controle de estoque, controle patrimonial, despesas, receitas, contas a pagar, compras, vendas, controle de produção, gerenciamento de pessoal e muitas outras coisas. Gente, ele faz tudo, tudo aquilo que você tá precisando pra facilitar tanto na tua casa, porque um software desse na sua casa resolve todos, todos, administra todos os seus problemas. E na pequena empresa, não precisa nem dizer, né? Ele é essencial. Ele tá aqui, ele vai ser vendido a R$ 496, pode ser pago em até 5 vezes. Agora, o mais interessante, se eu fosse você, é esse livreto aqui, é um livreto. De 78 páginas, totalmente do estrado, onde você vai ter todas as informações que você precisa. Você vai receber ele de graça na sua casa. Basta você ligar pra 530-2108 ou 530-7388, inclusive agora, porque eles estão de plantão. Você recebe o folhete, depois que você recebeu o folheto do Marshall, eu tenho certeza que você vai comprar o Marshall e vai falar pra todo mundo que você gosta e que você não gosta, comprar também, tá? Pra facilitar a sua vida, pra você ter mais tempo pro seu lazer, mais tempo pra ser feliz. Gostou dessa ideia? É boa, né? Marshall, eu tenho certeza que você vai adquirir um. Fica já!